Seja bem-vindos a mais 20 likes, mano, e sim, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa Genkai, cara, exclusivamente, essa Genkai é muito OP, existe uma habilidade que a maioria do pessoal não conhece sobre ela, e isso deixa ela mais OP ainda, ainda mais agora que descobriram um jeitinho de burlar, tá bom, foi de sempre, né, mano, se caso esse vídeo aqui bater uns 500 likes ainda hoje, eu acabo sortindo um joinbag pra vocês aí, tá bom? É, por favor, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque senão você não vai saber aonde é e quando é o sorteio, você, pra você utilizar essa habilidade, você vai apresentar no modo, e essa Genkai você não precisa ter, comprar ela ou mesmo pegar girando, você pode pegar a habilidade de graça, né, só basta ter link no 4G, no evento aqui, mais míssel, desce aqui embaixo, vai aqui ó, 4G, aperta em go e deu, ou se não tem aparecimento aí no menu, e é só apertar em servidor público, porque, é, se você não tiver servidor privado, né, e aí é só formar lá, até a hora que vem essa Genkai, porque essa Genkai está tão OP assim, pelo seguinte motivo, vou dar um zoom pra vocês, porque é um comando que se usa aqui no chat, ó, a gente já ouviu um monte desse comando utilizado, é assim ó, domain, fk, ó, funciona comigo mesmo, tá vendo, ó, ainda mais que meu shader, eu posso ver, eu posso ver, o que está com as partes lá pra fora, tá vendo, ó, eu consigo ver, e isso deixa mais OP ainda, essa brincadeira, e fora que eu posso ficar spamando, cara, esse domínio, é como se fosse um domínio, né, e alguma coisa que eu quero testar é aqui no boss, calma lá, eu nem mostrei direito, mas vai, aqui no boss, o boss está aqui, eu vou usar o meu domain aqui com o boss, e eu não tomo mais dano, ó, não, tomo sim, o boss não me vê, Sabe que eu não vejo o boss? Mas pra player não funciona essa brincadeira, cara, isso é OP, pra boss aí, aí a história é outra, e aí a história já é outra, ainda mais que eu fico trancado também, né, então, se você quiser extrair o inimigo, né, você pode acabar ativando, será que eu já usei demais, eu acho, né, não, já usei demais, cara, muito domínio, eu acho que deve ser por conta do MD, cara, esse aqui tá acabando, mas tá, você pode utilizar, vou utilizar ele, vai subir nas paredes aí, que vai te dar uma vantagem, que não vai estar esperando que você vai subir nas paredes aí, mas também, né, você pode estar deixando, fazendo, usar com ele, e aí ele não tem pra onde fugir, né, cara, o cara não se esconde mais, se o cara ainda não se esconde de você, não esquece, não se esconde mais, se é OP desse domínio aqui, vamos lá, deixa eu usar de volta aqui ele, mas não funciona mais, quero cada vida, e sim, Acabou, meu domínio morreu, ou será que é por tempo, eu não sei, eu tava spamando até agora, eu acho que já usei todos os domínios, se eu esperar aí, dar o tempo pra mim resetar, aí já pra mim, vai cuidar pra mim usar de volta, vou pedir, de ter o shader, que você não consegue ver o que tá acontecendo lá fora, é, só pro boss não vai funcionar a brincadeira, né, o boss vai te atacar do mesmo jeito, ele ignora as leis da física, eu fiz um iniciator aí, cara, aí, ó o bichão, ou será que eu tenho dano em jogo, também pode ser, o que tá acontecendo, senão eu não saio de perigo nunca, nem aparece nem mensagem, porque não tá funcionando, é, mais uma técnica aqui, pra descobrir, porque não tá funcionando, vou esperar um pouco aí, não, saiu, não, é realmente porque, esgotou já, meus domínios aí, é, desse forma então, bom ter se tá com o outro suporte, diz que deu ruim, ó, domínio, posso vir até aqui, eu posso andar no chão, ó, posso andar aqui por cima da terra, isso é, facilita demais, né, nossa rede, nossa, nossa, ai, fica trancado aqui, acho que tá trancado no meu domínio, é, dessa vez eu não contava com essa aqui não, mas eu devo sair possivelmente, se isso acontecer, pelo menos assim, muito ok, deixa eu ter do domínio de volta, ó, funciona de volta, ou tinha bugado aquela hora aí, pode ser, ó lá, tá, vamos nós, sabe o que eu descobri, cara, o que tem depois do domínio, isso é que vai dar tempo, né, nossa, depois do domínio não tem nada, nossa, habilidade demais ainda, fico mais OP ainda, dá pra sair do domínio, mano, descobriu como eu saí do domínio ainda, de quebra, usa três vezes já, do domínio, pô, é três vezes, pode utilizar outra habilidade pra sair também, ó, você pode sair do domínio, você pode, sei lá, mano, se você tá querendo fugir, você tranca aí o, seu inimigo, né, e você foge, cara, dele, olha isso, tava lá no começo, mano, olha até onde que eu fui, fugir, dá pra fugir também, mano, dá pra fazer um pouco de tudo, né, com esse domínio aí, então, história bem OP, mano, realmente, pra fugir, ou qualquer outra coisa aí, vai funcionar, tranca duas pessoas lá, tranca você mais um, e você pega e foge do domínio, e aí o cara fica lá dando preso, isso, foge embora, enquanto isso, ele fica lá, sem entender, burlunfa nenhuma, do que tá acontecendo, entendeu? Então, seria mais isso o vídeo, aproveita-se a, milhares de deuses aí, pra, usar contra a PVP, cara, e é isso, mano, falou valeu, e até a próxima no nobres. E aí E aí E aí